Eu amei, nem sigo esse cálculo e isso mesmo assim Eu amei, desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas se eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar E fechar, aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu não existo se for com você Já era, já era O amor Eu amei